Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, se você é novo já chega se inscrevendo aí, já deixa o like aí no vídeo também e não esquece de ativar o sininho das notificações pra você ficar ligado por dentro aí dos próximos conteúdos que tá saindo no canal dessa vez rapaziada, a gente vai trazer um vídeo diferente, como vocês sabem o carro tá na pegada do All Black que é algo que a galera gosta muito, só que tipo, eu fico variando entre o All Black e entre o Aquário e faz muito tempo que ele já tá no All Black e eu meio que dei uma enjoada, vou mostrar aqui pra vocês vocês podem ver, ele tá todo lacrado, tá ligado? só que tipo assim, ele fica realmente muito bonito quando ele tá lacrado no G5 e tal só que tipo assim, fica bonito, fica, só que o Insofilme também, vocês tem que concordar que ele dá um aspecto de mais velho pro carro e já quando ele tá sem nada, ele fica com um aspecto um pouco mais novo o carro como se fosse um carro mais moderno, ainda mais a gente que tem uma interna toda trabalhada aqui, tá ligado? como a do GTI que a gente fez aqui assim, ó então meio que o Insofilme mata completamente a interna então o que que a gente vai fazer? Vou tirar o Insofilme ele vai ficar no no Aquário aí por um tempo, não é definitivo, tá ligado? depois a gente pega e volta ele pro pro All Black porque o negócio que eu fiz, que eu gostei bastante só que ficou pouco tempo é o que? Quando eu pintei as rodas de preto, em seguida eu coloquei o Insofilme, mas vocês vão ver só o carro todo preto com uma roda preta e sem o Insofilme fica muito louco, tá ligado? e tipo, e pra lacrar, rapaziada tipo, não é muito caro, tá ligado? se não me engano, da última vez que eu lacrei o golzeiro aí eu peguei acho que em torno de R$350, tá ligado? então, vamos ver também faço o feedback pra vocês se não vai ficar muita cola, tal vamos começar aqui pelo para-brisa também e tipo aqui, rapaziada o negócio que vocês podem ver ele tem essa testeira mas quase não dá pra ver um ponto agora que vai ficar da hora é que ele vai ficar bem visível tá ligado? vai ficar da hora vai dar um destaque a mais pra ela e vamos ver se não vai ficar cola vou posicionar o celular ali e vamos começando tirando o primeiro aqui da frente depois a gente tira as portas e tira as laterais mas antes disso também já queria convidar aí vocês a darem se inscrevendo no canal e se vocês quiserem ver rapaziada qualquer modificação que já foi feita nesse carro link de compra tem um vídeo a parte você pode ver tem farol personalizado emblema front lip saia lateral roda é aerofole antena chato difusor traseiro personalizado igual do do Golf GTI lanterna personalizada então tem conteúdo aí muito exclusivo e também já me sigam nas redes sociais é esse link aqui instagram tiktok e kawaii então sem mais enrolas vamos começar a tirar esse insuflamei do carro e vamos ver como é que vai ficar então bora lá rapaziada e vamos ver como é que vai ficar ai rapaziada o celular acabou cortando ali que tava com a memória cheia mas já tiramos aqui o da frente vocês podem ver agora dá pra ver certinho o instagram do carro aí do Golf GTI vamos meter marcha nas portas aqui nas laterais e outra coisa não ficou nenhuma cola ali na dentro porque o da frente era um importado tá ligado saiu suave mas depois eu só vou pegar um paninho com um produto só pra pra dar um talento mesmo aí vamos tirar aqui os das laterais da outra lateral de trás vou posicionar ali pra vocês verem como é é simples de tirar também e depois eu vou num lugar claro e gravo ele pra vocês verem mano a diferença que fica o carro vai ficar com um aspecto bem mais novo né mas pra quem eu disse aí é fã do All Black então se preocupe depois vamos curtir ele um pouquinho sem nada aí depois a gente pega e lacra ele de novo eu gosto de ficar fazendo isso pra ficar variando um pouco tá ligado rapaziada tipo não ficar muito mais do mesmo sempre vamos bora lá vou tirar o da porta aqui agora tomara que não fique cola também sai difícil tirar essa primeira pontinha depois sai de boa tchau 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 ficou só um pouquinho de cola e isso vai com o rebovedorzinho passando mas se liga olha a diferença rapaziada o agulho já tá dando outra cara aqui vamos fazer o da porta de trás ali agora olha como é foi é rapaziada ficou um pouquinho de cola ali também mas olha a diferença aqui da mano do G5 pro aquário cê é louco tchau 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 aí rapaziada tchau 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 nas laterais, passando um panozinho com o removedor, saiu de boa porém nesta daqui nem o removedor tava dando jeito, se liga não sei se vai dar dá pra ver pelo reflexo tá com bastante cola então o que eu vou fazer? vou ter que comprar um um Vonix tem um produto da Vonix lá que é desengordurante, tá ligado? então vou ter que comprar pra passar aqui e agora vamos finalizar aqui o porta-mala pra depois eu poder mostrar aqui pra vocês ele no sol como é que ficou, então bora lá pode dar cheia o de trás aqui agora tchau E aí E aí É, rapaziada Ficou só Então é assim, bem pequenininho aqui Eu vou até passar o banho pra tirar Na primeira vez Ficou muita, muita cola Agora É mais de boa Aí, rapaziada Vou pegar, vou levar o carro no claro ali Vocês vão ter uma real ideia, mano De como esse carro fica bonito sem um insufirme Já volto no próximo take aí com vocês Aí, rapaziada O resultado do carro sem um insufirme Fica bem mais legível ali em cima O logo do carro E fica bem mais clean Dá um ar de mais novo pro carro Embora muitos preferem o All Black Mas depois A gente pode voltar pro All Black Isso não impede nada Mas vamos ficar um tempinho assim No aquário Já deixa aí nos comentários O que você prefere Se você prefere o All Black Ou o aquário E o que você achou do Do gozeiro sem o O insufirme aí E o que você achou do Do gozeiro sem o 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 Do gozeiro sem o